Aperaço Um ano de banda 60 músicas no repertório Eles se juntaram Eles são de Lençóis Paulista Mas hoje eu estou gravando com eles aqui No Jeremias Rock Bar Que já entrou pra lista Dos bares tops que eu indico pra vocês Na gastronomia, na qualidade de som E na galera que frequenta Olha quem tem a honra de receber aqui Em Barra Bonita A galera do Rival Crew Tem até plateia Tem até plateia Gente que massa, um ano Pouco tempo E um repertório que vem aí Vocês não trabalham com autoral Trabalham com tributos, trabalham com cover Mas um repertório que vem desde Dos clássicos nacionais Como vocês fizeram o 365 Misturaram com o pitch Aí depois no internacional vem desde Pierre Jens Vem também o Manage Work Eu não podia esquecer do Manage Work The Police Cara, tão rápido assim Você senta Já O show pronto Sim Essa é A pegada que a gente já Não Aprendeu Na banda Mais a estrada Que cada um tinha Juntou Deu certo Estamos fazendo aí Mas vocês já tiveram a ideia De ter um som autoral? Estamos com o projeto, né? Só que Com pouco tempo ainda A gente não conseguiu desenvolver ainda Mas está aí no papel Vamos partir para a Prática, né? Na verdade a gente Tem como objetivo, né? Fazer alguma coisa autoral Porque assim Vamos conseguir Passar Através da nossa música O que a gente pensa O que a gente acredita Sobre situações do Do país Da nossa vida pessoal Entendeu? Nossa ideia é compor mesmo Mas por enquanto Não cai bastante críticas também Em relação a isso E vem cá Deve ter alguma música já a caminho Vocês estão no mistério aí É Por enquanto Trabalhando com cover Mas É A essência É produzir A essência É compor A essência é A gente tentar Relatar um pouquinho Da experiência de vida Daquilo que a gente Vive Sim É Através de mensagens Em forma de música, né? Eu acho Massa, cara Eu entrevistei A Audio Hits Só que eles já são mais Flashback, né? Já pega numa outra linha E o legal que esse bar Que a gente está hoje aqui É sempre nessa linha Desses melhores do clássico Sim É A galera que Que vem aqui É tudo É um pouco, né? Dos anos 80 Dos anos 90 Ali E Por isso que sai É O que rola aqui, né? O cenário já diz tudo aqui, né? Ah não Aqui Aqui você entra Já passa uma história Aqui dentro, né? Já vamos deixar Nas redes sociais Pra galera Como eu sempre falo Curte, compartilha Tem que ser aquela galera Assim, ó Trocando ideias Pra trocar bares também, né? Porque essa galera Da região aqui Vocês tocam muito Botucatu Bauru Barra Bonita Lençóis Samanuel Agudos Areópolis Jaú Samanuel já foi, né? Botucatu Barra Bonita E aí? Aqui é considerado O bar de rock Aqui em Barra Bonita Quer ver, ó? É É o point É o point Quer ver, galera? Se liga só O que aconteceu hoje Se liga só Se liga só Eu não sinto muito Muito, muito Mas vou então Meu detalhe é muito tarde E eu preciso ir embora Eu não sinto muito Amor Mas acho que já vou andando Amor Amanhã Acordo cedo E preciso ir embora Amor Eu não sinto muito 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 Amor Amor Eu não sinto muito Amor Eu não sinto muito Amor Amor Eu não sinto muito Amor Eu não sinto muito Amor 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 Eu não sinto muito Amor Amor Eu não sinto muito Amor 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 Dica boa Dica boa Dica boa Como é que é a escolha de repertório Na hora de vocês definirem o show É Cada um me dá uma sugestão, né E o que é Mas tem aquela música que você já quis colocar no repertório e eles falaram Não, essa não Sim, sempre tem, né É Porque é mais pessoal, né Aí chega no Mais pra mim Aí eles dão uma cortadinha aí Mas eu entendo Porque tem música que eles querem tocar também Que às vezes eu Qual que é uma, por exemplo Que já rolou Ele sabe falar da dele A minha Sei lá É Alguma do capital inicial aí E você Olha, eu Na verdade é o seguinte Eu estou com o Rivotril apenas um ano Esses caras já tocavam antes Já tinha o projeto do Rivotril É Que era um outro nome E eles já estavam na ativa Eu, pra ser sincero, eu estava enferrujadão Estava parado, né E há um ano atrás O Sandro me mandou um WhatsApp e tal A gente começou a conversar E aí ele falou assim Vamos fazer o seguinte Vamos fazer um churrasco E lá a gente faz o ensaio E a gente vê o que acontece Acho que saiu umas 40 músicas aquele dia, né Com certeza Aí saiu dois dias depois a gente já fez uma data em Bauru Já do jeito que estava Já tão rápido assim Sem ensaiar tanto ali Foi um trozamento meio simultâneo assim, rápido, né Rolou legal a química do Power Trio Porque o baixo, guitarra e batera é um som resumido, né E o legal é que os três cantam Então a gente faz os backs vocais e tal O Padino canta algumas músicas O Isaac canta também É, eu vi que a gente se cantou bastante É, na realidade hoje Quem mais cantou foi eu Mas eles cantam também Esses caras são fodas É, e aí acaba acontecendo que o lance do repertório Como eu já cheguei e peguei o trem andando Então, é, todas as músicas que já estavam ali Eu já curtia pra caramba E foi acontecendo É, já encaixou legal esse repertório Não, mas teve bastante música que a gente pegou da ideia dele É, acho que bastante O que que tá acontecendo ali? O que que é? Tem que aparecer aqui, cara Porém tem que vir aqui Porém se vai rolar a boca hoje, mano Olha os caras, velho, gente É que tem uma plateia Quer ver como tem uma plateia aqui atrás? Se liga, cadê a plateia? Olha que galera Tá vendo? É o fã clube, né? Três pessoas fazem uma coisa Fã clube Rivotril Parece que tem vários, né? Mas tem vários É? Tem vários Mas então E essa escolha fica meio a meio? Meio nacional? Meio internacional? É, ó No começo eu já tinha uma base, né? Que a gente já fazia um Na verdade a gente tava com o meu Rivotril Só com outro baterista Que é um amigo nosso Luciano Luciano Moreira Luciano Moreira De Lençóis Paulista Levando já fez com vocês também, né? Não, mas não foi no Rivotril Foi um outro projeto Foi um outro projeto Foi um outro da banda Foi no Rock 69 Nossa Rock 69 Aí depois veio Aí veio eu e o Sandro No projeto Rivotril Com outro baterista Só que não deu muito certo Ele não quis prosseguir Aí pintou esse esquema com o Pardino E já tinha um pano, né? Um pano de fundo De repertório Que a gente trouxe E... Mas a... Aqui veio a bagagem com o Pardino Na realidade Eu quero contar essa história direito Assim Certo dia A gente tava com o Luciano Fizemos umas gravações É... E saíamos e tal Ficou legal pra caramba o som, né? Aí ele resolveu parar Como o Isaac falou Aí o... O irmão do Ed O Juliano Juliano Leite Ele... Eu liguei pra ele Perguntando se ele queria fazer Batera pra gente, né? Pra mim e pro Isaac Aí ele falou Não, eu não vou fazer Mas eu vou passar uns contatos pra você Aí ele passou um contato De três bateristas pra mim Aí eu liguei pros três O último que eu liguei Foi o Pardino É... Que foi o que deu certo E o duro que na realidade Ele chegou no esquema E... E fechou, né? É difícil você... Quando a química rola legal E encaixou legal Eu vejo que a agenda de vocês Ó, você vê, ó Pouco tempo de banda Pouco tempo de banda E a agenda de vocês aí Tá, pô, fervendo Isso que é o que vale, entendeu? Tocando aí a região toda Vocês vão estar também Na galeria do rock, né? Dia 10 É o... É o... Ah, não, é o Evandro Já tô confundindo os músicos Mas vocês vão fazer lá também Eu ia fazer com ele Mas eu não vou poder Ah... Fica uma banda de São Paulo E vai fazer lá Com a banda de São Paulo Ah, tá Mas eu quero ver... Mas eu quero ver Revoltril também Lá na Paulista, né? Com certeza E em outros bares Sabe que a gente tá com o Caos Bar, né? O Caos Bar que fica na 13 de maio Que é o Bar das Plaquinhas Aonde serão mil placas Com a logomarca de bandas do Brasil inteiro Mais o QR Code Aí você vai ali Clica e você conhece a banda É sensacional essa ideia E já vai ter plaquinha de vocês também lá Uhul Com certeza Tem que ter, né? Tem que ter É porque ali é pra autoral É pro cover Pô, mandando um salve aí Pra todas as bandas do Rock Brasil Que começou com essa ideia E essa ideia tá indo cada vez mais longe Já deixamos o Instagram Pra galera já curtir? Já? Ou não me lembro mais? É... Banda... Não, deixamos começar a falar do outro Então... Banda.rivotril Banda.rivotril oficial Segue lá, gente Dá uma força pra nós É muito importante Que massa Por isso que eu gosto desse Do Rock Brasil Descobrindo esses grandes talentos Unindo, né? Unindo esses músicos Pra fazer acontecer Apresentar pra vocês Oi? Que agradece a gente Sair lá da sua cidade Vire aqui De ônibus Sim, porra Puta Vindo com todas as traias Pra lá e pra cá Ah, mas tem que ser, né, cara? Pra fazer acontecer Ah, não Bacana Porque a gente tem que mostrar, né? Tem que viajar A imprensa, ela tem que Sabe? Eu curto fazer isso do Turok Pra descobrir quais são os bares de rock Porque não é só as bandas Quais são os estúdios Que tem na cidade Você já passa Toda aquela dica Pra galera que te acompanha Ó, se você for Olha aí Só isso paulista Tem esse estúdio Tem esse bar Tem esse hotel Jardim elétrico E hoje eu tava no estúdio do Fregoni 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 Muito legal o estúdio do Fregoni também Com o André Fregoni Pessoal do Jardim elétrico Fregoni Pessoal do Rock 69 Eu não me aguento com esse Rock 69 Rock 69 Valeu, Edna O Rock 69 existe ainda? Existe Existe Rock 69 ainda Com o nosso amigo Edder lá E a brodaço do Tá, mas peraí O Rock 69, peraí É um projeto autoral ou cover? É cover Agora ele tá atualmente Com o projeto do Guns cover Ele tá atualmente Agora o Ed Junto com a banda dele Do Rock 69 Tá fazendo o projeto Do Guns cover É Muito bom Legal Eu gosto muito do The For Horseman Que é o Foi considerado um dos melhores Covers do Metallica no Brasil E o pessoal também do O pessoal lá de Curitiba Que faz o cover do ECDC Motorhocker 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 Nossa, o Motorhocker É uma regaça Mas tem ninguém também Que faz também, né? Ah, tem também, tem Vem cá pra finalizar a matéria, cara Pra você falar do bar Não se mexa Ele vai ter que entrar aqui De algum jeito Ele vai ter que entrar aqui Aqui, ó Peraí, peraí, peraí Não vai, não vai, não vai pra lá Vocês estão saindo do meu enquadramento Falei, gente Mais um bar de rock top no Brasil Começou essa ideia já Há quatro anos atrás, né? Sim, sim Há quatro anos atrás Há quatro anos atrás Há quatro anos atrás Eu tive essa ideia Ou melhor, há quatro anos atrás Não Há muito tempo Eu sempre tive a vontade De ter um bar Mas eu não queria ter um bar Normal Algo Eu queria ter um bar Anormal Queria ter um bar Que fosse a minha cara Que fosse aquilo Que eu gosto de ouvir Aquilo que eu vivo Na minha vida Que é o rock'n'roll E eu vim parar aqui Por a Casa do Destino Nessa cerâmica aqui E fui transformando Aos poucos Fui transformando Enorme Enorme São dez mil metros quadrados De área Dez mil metros quadrados Eu tô usando aqui Mil metros quadrados Eu tô usando aqui E graças a Deus Consegui Elaborar Essa obra Prima aqui Pra poder Trazer você E pra poder Trazer esses caras aqui Que são foda pra caralho Que toca muito E toca aquilo Que a gente gosta de ouvir Man at work Toca nacional Toca Não, demais Demais Você faz alguma Do golpe de estado? Ainda não Não, ainda não Mas é um repertório Noite de balada Tem que ter Ah, eu ia falar isso agora Noite de balada Porque é noite De balada Sorrisos Na madrugada Ai, golpe de estado Quanta história Com o pessoal Do golpe de estado Mas em compensação Nós fazemos Uma do Ego Trip Que é assim Difícil de ver Bandas tocar Né, Sada? Sim Então a gente faz Muito Muito Viaja ao fundo do ego É um ano do 80 clássico Né? Viaja ao fundo do ego A banda do saudoso Arthur Maia Falecido Arthur Maia Né? Pedro Gil na Batera Era um clássico Né? É, então a gente E outra coisa Quando a gente fala De cover Remete um pouco Aquilo que a gente Também quer passar Para as pessoas Porque a música Ela marca épocas Marca vidas Marca temporadas Então quando a gente Escolhe um repertório Cover A gente está A gente está Arremetendo Aquilo que a gente Quer passar Aquilo que a gente Vivenciou E trazer boas memórias Também para o público Né? Show Ah, sensacional Adorei, adorei conhecer vocês Também representou no palco Quem mandou ali Charlie Brown CPM Raimundo Você mandou Mandou o Raimundo Raimundo Junto com a Andressa A esposa do Pardino Que canta muito A gente sempre fala Isso aí para ela Vem cá para fechar a matéria Mano, você vai sentar No colo do seu marido Não, não, não Você vai sair do enquadramento Só se for agora Você vai ter que sentar No colo do seu marido Na moral Aí, ó Acolha aqui Porque Aí Guria Detor... Vixi Caiu ao vivo Caiu o bar Caiu tudo, cara Você quer sentar No colo do seu marido Também? Vem cá Vem cá Vem cá para sentar No colo do seu marido Já tremei Vou finalizar a matéria Com vocês Vem aqui agora Não, você tem que sentar aqui Porque não tem Não tem enquadramento Não tem Entendeu? Vocês vão ter que ficar aí Não dá Não dá Não dá Não dá Não, não Não pega o enquadramento Vai pegar Vai ser que nem as fotos dela Que só aparecem minhas pernas Nem falo nada Gente, que maravilha O que eu gosto Desse do Rock Brasil É isso É conectar essa galera É conectar vocês com Com outras bandas Com outro Onde você vai? Com outro público Você não vai conseguir Você vai ficar só aparecendo Seu coquinho aqui Só a cabeça Já tá bom Só a cabeça Depois daquele batom Depois do batom Que você impressou pra ela Meu Essa noite vai ser foda Vai ser surreal Surreal, mano Surreal, mano Surreal E aí já passei pra galera Em quarta, quinta, sexta De sábado Aqui Das cinco Às cinco À meia-noite Das cinco À meia-noite Quer dizer Até as quatro Da manhã E no sábado Até as duas Hora da manhã Depende de quem Frequenta o bar Depende de quem Frequenta o bar Porque às vezes Encontra essas peças raras Aqui você vai ver Como é que fica Aí mora às seis Hora da manhã E vai pra padaria Depois O Instagram do bar Jeremias Rock Bar Pode acessar lá Ou no Facebook Jeremias Bar Que você vai ter Todas as informações Vai ver todas as bandas Que se apresentam No palco Todos os sábados E todas as sextas Quero agradecer A Célia A Célia Mota Fez uma matéria Maravilhosa Falando da minha vinda Aqui Pra Lenções Paulistas Mas tá tudo aqui Região Obrigado ao pessoal Do jornal Pelo destaque E fortalecer a música Gente Já deixamos o Instagram De todo mundo Muito obrigada Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Toca aqui Muito, muito, muito Obrigada Obrigada pelo carinho A recepção Obrigado a vocês Nós agradecemos Faz uma pitch aí Finaleira pra ver Vai Vai Alguém me desconfigurou Aonde estão Meus olhos de robô Eu não sabia Eu não tinha percebido Eu sempre achei Que era vivo Aê É isso aí É E essa foi mais uma To Rock Brasil Etapa Lençóis Paulistas Mas barra bonita Tudo junto e misturado E essa galera Hã? Eu sou de Macatuba 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 Ai que legal que vai ser To Rock Brasil Macatuba Ah vai ser do caralho To Rock Brasil Macatuba Barra bonita Lençóis Paulistas Isso aí você me confunde Geral né É isso aí Ah por isso que eu gosto Desse To Rock Brasil É na estrada É sempre na estrada E na roubada Mas sempre nos melhores lugares Valeu galera E na estrada Tchau. 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 Tchau.